A nossa viagem abençoada Que essa viagem seja de bom proveito para todos Que daqui a gente possa tirar grandes amizades Como eu tenho aqui, grandes amizades tiradas de viagem Aqui tem gente que já viaja há muito tempo Tem a Dajma e a Tânia, tem a Ana e Gessy Tem a Marina, tem a Helena, tem a Vanilda Tem a Aninha, mas a Dau e a Tia Que também já não é a primeira vez Tem o Clério, mas a esposa que também não é a primeira vez Então gente, quando a pessoa volta é sinal que está bom Porque quando vem e não gosta, não volta mais Então eu espero que vocês gostem muito para voltar sempre Para outras viagens Para essa também Essa viagem do Sul é muito boa Todo mundo gosta dessa viagem Ninguém quer fazer uma vez só Então é só pedir ao Senhor Colocar na mão do Senhor e vamos Então é pedir também, né gente Para que abençoe nossos motoristas Para que eles sejam agraciados com a benção do Senhor Que o Senhor tome conta deles, né Primeiro a gente está na mão dos O Senhor e segundo dos motoristas Então a gente tem que abençoá-los, né Para que eles possam saber Sair fora das dificuldades Para que a gente possa ter uma viagem maravilhosa Então alguém aí, gente, quer fazer oração? Se eu viajo, quando a gente faz oração Entrega nossas vidas na mão do Senhor Então é hora de fazer nossa oração Vamos todos juntos Fazer a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que sai do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu O Pai nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém Que o Senhor nos ilumine, nos guarde E nos dê todos uma boa viagem Amém, gente? Amém Aqui estivemos nós reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a glória do Senhor esteja do nosso lado Nos abençoando e nos guardando Amém Se alguém precisar de falar Amém Barra pesada Barra pesada Depois você vai lá embaixo, Helena, conferir Maravilha, maravilha Maravilha a discussão da Dalva aqui Que sai som de ovo aqui no município da Serra E vai pegando o pessoal em vários lugares Lembrar vocês, gente, que sentam-se em casa Lembrar o banheiro lá embaixo Vamos usar com carinho Porque a gente vai ficar muito tempo dentro do ônibus Água tem uma geladeira aqui no meio do ônibus Tem outra geladeira lá atrás Mas caso falte água, vocês me falem que eu peço para colocar E lá embaixo tem outra Então pode ficar à vontade aqui, tá bom? Precisar de água aí, alguma coisa Se não quiser levantar e pegar é só falar, tá bom? Ok Se vocês me acharem, né? Se vocês me acharem Muito bem Feito esse gesto aí Não, eu não gosto de um filmezinho, não? Ah, porque tem o esconderijo lá embaixo